Olá, meus amadinhos de Capricórnio, tudo bem com vocês? Eu sou Helena Gonçalves, terapeuta quântica, e eu tô aqui hoje pra uma leitura pra vocês de Capricórnio. Vamos lá, Capricórnio, ver quais são as energias? Lembrando sempre que é uma leitura intuitiva, tá? Então, pega aquilo que serve pra você e o que não serve pra você, solta pro universo. Bom, vou pegar aqui uma cartinha do Tarot do Oxo pra gente ver qual que é a energia dessa leitura. Enquanto eu vou embaralhando aqui, vou falar sobre o meu trabalho de Apometria Quântica pra quem é novo aqui no canal. É um trabalho que eu faço à distância de limpeza energética e espiritual, né? Então, se você sente que... Opa, bati o pé aqui na cama, calma aí. Então, se você sente que a sua vida está estagnada, seus caminhos estão fechados, percebe que, assim, dá um passo pra frente, dois pra trás, a vida tá sempre assim, ó, na dificuldade, né? Nada vem com facilidade, tudo é sempre muito difícil, com muito esforço. Então, Apometria, o que que ela vai ajudar você? Ela vai... Eu vou abrir o seu campo energético, nós vamos identificar ali quais são as energias que estão interferindo na sua vida, né? Então, se é você que está produzindo essas energias através do seu campo emocional, do seu campo mental, ou alguma energia que está vindo do seu sistema familiar, ou se são energias externas, né? Eu tô com a garganta ruim, gente, então eu tenho que dar uma parada aqui, porque tá difícil a garganta aqui. Ou se são energias externas, né? Energias do quê? De magia, de obsessores, de inveja, né? De pragas, de maldições, de implantes que pode ter sido colocado no seu corpo astral. Então, Apometria, ela vai ajudar você a identificar essas energias, né? Eu vou ali abrir o seu campo através da sua data de nascimento, data de nascimento, seu nome completo, e vou identificar o que que tá acontecendo ali, né? E através da mesa e da minha egrégora espiritual, nós vamos fazer a limpeza dessas energias, o encaminhamento dessas energias, pra que cada vez mais vai sendo limpo, né? Esse campo energético pra que as coisas comecem a fluir com mais leveza pra sua vida. Então, se você sente que precisa disso, né? Se você sente um chamado aí de que, opa, eu preciso disso, talvez você tenha sido atraído aqui pra esse canal, pra esse vídeo, não é nem tanto pela leitura, né? Mas o seu mentor te trouxe até aqui pra que você possa fazer esse trabalho. Aqui na descrição tem um link para o meu WhatsApp. Me chama lá, eu vou explicar pra você direitinho, vou enviar o valor. Se você me chamar, falar que você é inscrito aqui do meu canal, pra quem é inscrito no meu canal, se inscreva antes, tá? Tem um valor especial, tá? É um valor acessível, dá pra você fazer. É um valor que é bem bacana, tá? Dá pra você fazer tranquilamente, não é nada caro. Eu passo o número do Pix, ah, mas esse não tem o dinheiro agora, tem um link pro cartão. E é um trabalho que ele vai ficar reverberando no seu campo por alguns meses. Então, vale a pena, tá? Vale a pena e você já vai percebendo que você já vai se sentir mais leve a partir do momento que a gente já fizer esse trabalho. Então, é um trabalho à distância, você não precisa estar presente nem online. Eu envio pra você por áudio depois o que foi trabalhado, quais são as orientações, né? O que a espiritualidade trouxe ali de orientação pra você. E aí você vai ficar com o áudio gravado pra poder ouvir outras vezes, porque são muitas informações, e às vezes na hora você não absorve tudo. Então, você vai ficar com o áudio ali pra ouvir outras vezes e absorvendo todas aquelas informações que vêm ali, tá bom? Me chama aqui, que eu encaminho pra vocês como funciona e o valor certinho, tá bom? Então, vamos lá, Capricórnio. Vamos pegar aqui a energia pra Capricórnio. Opa, já pulou aqui. A energia do mestre. Essa energia, Capricórnio, fala assim de um amadurecimento, tá? Vocês estão passando por um amadurecimento. Isso tá trazendo o quê? Consciência, né? Expansão de consciência. Vocês estão muito mais conectados, né? Tanto com a energia de vocês, quanto com o conhecimento, com o autoconhecimento. Então, eu sinto que vocês estão num momento bem bacana aqui da vida de vocês. Ah, é um momento onde vocês estão olhando pra vida com outro olhar, com outro entendimento e com mais sabedoria, né? Muito mais sabedoria. Sabendo lidar com as situações que estão aí acontecendo na sua vida. Não só as que estão acontecendo, mas eu sinto que é uma compreensão de todo o seu passado. É quando você chega numa fase da vida que você tem esse entendimento. E acolhe, né? Tem esse acolhimento com as suas experiências, com a sua jornada de vida. Então, é um momento de expansão de consciência e de crescimento pra você, tá? Aqui vem falando de energias de sabedoria, tá? E eles estão me mostrando aqui que, assim, tem alguma questão aqui que vocês estão acessando? Tem uma consciência aqui que vocês estão acessando. E essa consciência, ela vai trazer uma informação pra vocês. Talvez vocês se conectem aí com algum mentor, algum mestre que acompanha vocês. Isso pode vir através de sonhos, tá? Ou você tem aí uma canalização, né? Dessa energia. Você vai ter aqui uma mensagem. Eles estão mostrando por aqui uma mensagem que você vai receber. E essa mensagem, ela te traz uma orientação aqui. Que é um novo olhar. Tem uma questão aqui de algum entendimento que você vai acessar, tá? Talvez algum desafio que ainda você tá lidando ou tá buscando respostas, você vai ter essa resposta aqui. Eu sinto aqui, ó, o guia, né? Tem um guia aqui, um mestre que acompanha vocês. E ele vai tá trazendo essa resposta pra você, tá? E é uma resposta, é algo que você tá buscando. Ele vai te trazer essa resposta. Então, preste atenção nos sinais, tá? Pode ser através de sonho, pode ser realmente uma canalização, ou, né, através das pessoas, né? Até mesmo através desse vídeo aqui, ou de uma pessoa que você se conecte na rua. Tem aqui uma mensagem que eles vão tá trazendo pra você. E aqui eles estão me mostrando que alguma questão que está no seu inconsciente, talvez seja a cura de um trauma, de um bloqueio, de uma crença, que você vai acessar e que ele está te ajudando a acessar. Aqui tá falando de algo que está no seu inconsciente. E é algo que, assim, você ainda não conseguiu soltar, superar isso. Então, tá trazendo algum bloqueio, alguma área da sua vida. essa informação aqui. Pode ser um trauma, né, uma crença limitante, um medo, uma insegurança, alguma coisa aqui que você possa ter vivido no seu passado, ou até mesmo na sua infância, que você jogou ali, né, absorveu e guardou ali no seu inconsciente. Só que o quê? Isso reverbera na sua vida hoje, né? Isso reverbera. E tem algum desafio que você tem que você não consegue ultrapassar, que é em relação a essa informação que está gravada no seu inconsciente. Então, alguma cura vai ser feita aqui. Alguma cura vai acontecer, tá? Talvez seja numa sessão de terapia, num trabalho espiritual, ou até mesmo alguma informação que você vai acessar através do seu mentor aqui. E isso vai te ajudar a liberar algo que... É como se você precisasse se liberar isso pra fluir, sabe? Pra poder ir pra vida. Tá? Então, vamos pegar o tarô aqui pra gente entender melhor do que nós estamos falando, né? Então, qual que é a informação do tarô? Qual que é a mensagem, a orientação? Calma, aqui já tem uma carta virada aqui. Deixa eu desviar. Qual que é a mensagem, a orientação, o direcionamento pra Capricórnio neste momento da vida, né? Nessa jornada que ele está caminhando. Calma aí que pulou uma carta aqui. Deixa eu só ver se eu acerto. O que mais? Aqui. Já mostro pra vocês. Nossa, gente. Saiu a corte inteira aqui. Pelo amor. Rei de ouros. Rainha de copas. Rei de paus. Nossa, temos o casal de paus aqui. E rainha de paus. O que eles estão falando aqui? Olha, o rei de paus, ele traz uma energia aqui na sua leitura de prosperidade, de abundância. Então, é o momento onde você vai estar acessando aí, Capricórnio. É, aqui é realmente a... Calma, deixa eu só confirmar aqui. É a energia de vocês, né? Rei de ouros, né? Energia de Capricórnio aqui. Então, eu vejo vocês bem na energia de vocês mesmo, Capricórnio. Então, assim, se você ainda não está nessa energia, tá? Que realmente é a energia de Capricórnio, que é essa energia voltada ao trabalho, à prosperidade, né? Ao crescimento, principalmente ao crescimento como pessoa, né? O crescimento em relação às suas conquistas, aos seus valores. Então, Capricórnio tem essa energia, né? Ele é muito focado na sua realização, nas suas conquistas. Então, ele mira algo e ele vai, né? Então, assim, tem essa energia aqui. Então, se você ainda tem alguma coisa travando você, né? De acessar essa energia da prosperidade. Aqui eles estão falando, Capricórnio, que você, a partir dessa limpeza aqui, dessa informação que você vai soltar aqui, em relação a algo negativo, que ainda está bloqueando você, esse mês é o mês onde você vai acessar isso. Isso vai destravar a sua prosperidade. Aqui eu vejo ganhos financeiros, você aqui alcançando os objetivos que você sempre desejou. Aqui tem o crescimento profissional e de conquistas na sua vida, né? Então, se é aquele cargo que você gostaria de alcançar, que você gostaria de almejar, esse é o mês onde você vai conseguir, onde você vai... As portas vão se abrir para você. Talvez ainda não seja o mês onde isso se concretize, mas as portas vão se abrir para que você alcance isso, tá? Tenha uma energia aqui de tranquilidade, assim, sabe? De agora sim eu estou realmente alcançando aquilo que eu desejo. Então, assim, eu vejo aqui vocês almejando algo, né? E que isso é muito importante para vocês. É como se isso alimentasse a alma de vocês. E aqui a espiritualidade está falando assim, olha, junto com essa rainha de copas, que é a energia do amor, da nutrição, né? Do acolhimento, das emoções, eles estão falando aqui o seguinte, né? Apesar de Capricórnio, né? Ser voltado tanto às questões externas, né? Das conquistas, eu vejo vocês trazendo também essa energia desse equilíbrio, né? Equilibrando as emoções de vocês. Então, essas conquistas, elas vão chegar na vida de vocês, vocês vão alcançar isso a partir desse equilíbrio emocional que vocês estão alcançando, que é essa sabedoria, né? Que é esse amadurecimento. Então, eu vejo vocês aqui, não só, mas, né? Eu sinto que vocês passaram por uma fase da vida de vocês onde tudo era muito para fora, né? E agora, não. Vocês estão se trazendo esse equilíbrio. Não é só para fora, né? Então, eu estou olhando para mim agora também. Eu estou olhando para as minhas questões, para as minhas emoções. Eu estou me acolhendo mais. Eu estou me nutrindo mais. Então, tem uma energia aqui de expansão muito grande para você. E isso vai te trazer uma realização. É aquele quentinho no coração, sabe? Aquele quentinho no peito. De que agora sim, é como se eu me encontrasse. É como se eu me encontrasse em um mundo. É como pessoa, né? Porque eu estou me vendo. Não mais só a validação das pessoas, mas tem uma energia aqui muito de amorosidade, tá? Essa rainha de pausa, ela vem falando aqui de acolhimento. Eu sinto uma energia muito de mãe aqui. Então, os capricornianos aqui trabalhando alguma questão com a mãe, tá? Talvez vocês tenham aí isso que vocês vão desbloquear na vida de vocês. Seja alguma questão que vocês trazem aí ou de mágoa ou... Talvez nem seja mágoa, né? Mas talvez as dores da sua mãe que você trouxe para a sua vida. Eu vejo você curando isso, tá? Tem uma cura aqui acontecendo em relação a essa energia amorosa de nutrição, de acolhimento na sua vida. E aqui eles estão mostrando o capricórnio. Alguns capricornianos, mesmo tendo essa energia, né? Da prosperidade, das coisas imateriais, não alcançaram a prosperidade na vida por ter essa questão com a mãe. E é isso que vocês vão estar liberando agora, tá? E que vai estar destravando a prosperidade de vocês. Essa é alguma mágoa ou alguma dor que você trouxe da sua mãe. Sabe quando às vezes é... Eles estão me mostrando aqui também. Esse rei de paus, eles me mostraram aqui para algumas pessoas o que aconteceu também. Talvez na sua infância os seus pais brigavam muito. E você tomou as dores aqui da sua mãe. Então, é como se você trouxesse as dores da sua mãe na sua vida. E essas dores, ela... O que aconteceu? Você tomou as dores da sua mãe e aqui você ficou contra quem? Contra o seu pai. Então, você negou essa energia masculina na vida de vocês. Então, você tomou as dores da sua mãe e negou a energia masculina que era a energia do pai de vocês. E aí, o que acontece? Mesmo vocês, capricornianos, que tem toda essa energia de ir para o mundo, de prosperar, vocês não conseguiram prosperar. por quê? Porque o pai é a energia do ir para a vida, do ganhar dinheiro, de prosperar. E vocês anularam isso na energia de vocês. Então, quando eu sou contra o meu pai, eu julgo o meu pai e tomo as dores da minha mãe, eu estou criticando esse masculino, eu estou negando esse masculino. e eu estou negando esse masculino em mim também. E eu trago esse feminino fragilizado, né? Porque eu olho para a minha mãe e falo o quê? É uma coitada. Então, eu olho mesmo tendo muito esse amor pela minha mãe e protegê-la, eu olho para ela como vítima, como coitada. então, eu estou colocando a minha, eu nego a energia masculina e olho para a minha energia feminina como o quê? Frágil demais, é muito frágil, não dá conta de se defender, não dá conta de si. E aí, o que acontece? Tem um desequilíbrio, tanto da energia masculina, quanto da energia feminina. Então, aqui eu vejo vocês curando isso, esse mês, a partir desse mês, tem uma cura, tem uma sabedoria, tem um entendimento em relação às dinâmicas aqui que vocês viveram com os pais de vocês. Eu sinto que eram energias muito conflitantes aqui, né? Nós temos o rei de paus e a rainha de paus aqui. Eu estou falando porque eles estão me mostrando, tá, gente? Então, tinha muitas brigas, muitas, e algumas pessoas aqui, eu sinto que tinha até a violência mesmo, né? De agressão física. Então, é como se você estivesse presenciado tudo isso. Talvez o seu pai batia na sua mãe quando você era pequena. Imagina só uma criança vendo isso, gente. Quais são as feridas que ela traz na alma? E ela vai para a vida toda desfragmentada, toda destruída. Porém, vocês estão passando por um processo de libertação dessas energias, dessas cargas emocionais aqui. E isso vai fazer com que você se abra novamente para o amor, para a prosperidade, para as coisas maravilhosas que estavam ali, só te esperando a você sair dessa dinâmica onde você estava ali toda emaranhada, toda emaranhada. E aí, o que acontece? Vocês acessam uma prosperidade muito grande, ou Capricórnio, tem uma prosperidade aqui muito grandiosa na sua vida. Aqui, é fartura. Olha como vocês vão estar fartos, porque é uma energia aqui de nutrição. Então, toda aquela falta de amor, falta de acolhimento que vocês sentiram na sua vida, é o momento onde vocês vão estar sendo nutridos. A espiritualidade está te auxiliando para vocês encontrarem essa nutrição e essa abundância na vida de vocês. E isso é de dentro para fora. A espiritualidade nos ajuda a resgatar este amor próprio que cada um de nós temos e que a gente vai perdendo ao longo da nossa vida. Então, é um resgate de amor próprio. Então, aqui eu vejo vocês novamente o quê? Equilibrando a energia de vocês, a energia feminina e masculina. Existe um equilíbrio energético aqui e de polaridades na vida de vocês. Vocês resgatam todo o poder e a força manifestadora na sua vida e nada e nada 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 mais para isso nada esqueci nada mais vou mudar a frase porque essa eu não lembro não poderia sair duas cartas melhores para expressar isso do que rainha de paus e o rei de paus que que no positivo dessa energia ela traz o que? Toda a força toda a vitalidade todo o seu magnetismo pessoal o seu poder pessoal e aqui é o equilíbrio dessas energias totalmente potencializada na vida de vocês o feminino e o masculino equilibrando vocês trazendo a integração dessas energias aqui na vida de vocês trazendo o magnetismo o poder pessoal meu esse poder pessoal aqui não tem para ninguém é conquista financeira é conquista profissional e é conquista também nos relacionamentos só essas quatro cartas essas cinco cartas que saíram aqui para você meu ficaria aqui horas falando de toda essa energia que está sendo mostrada nessas cartas aqui para você Capricórnio aqui tem abundância tem crescimento tem harmonia na vida de vocês e para quem está solteiro ó vocês encontrando aqui vocês encontrando esse equilíbrio em vocês e atraindo através do seu magnetismo pessoal uma pessoa que também esteja nesse mesmo processo de vida que nem a sua que está encontrando esse equilíbrio que está nesse poder pessoal também então fala aqui de de almas compatíveis de almas afins que se encontram para manifestar algo grandioso aqui essas duas energias quando se junta Capricórnio ela vem para expandir ela vem para irradiar para o mundo e para o universo não mais como sugadores da energia do universo sabe quando nós estamos em desequilíbrio a gente só vai tirando a gente vai tirando a gente não está sendo contribuição para as pessoas para o universo no sentido da expansão é nós estamos sim num processo de de cura de de entendimento mas não estamos expandindo aqui não aqui essa união ela ela vem para para expandir para contribuir para o universo para as pessoas é um campo energético onde quando duas pessoas se juntam nesse campo energético elas têm um propósito de alma grande para o universo porque elas elas é como se fosse um 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 pilar de luz sabe é construído nessa realidade que vai é iluminar que vai expandir é então é como se essa união dessas forças aqui tanto dentro de você quanto quando você se encontra com alguém que está nessa mesma energia que você ela é potencializada porque só você quando está nesse equilíbrio aqui você já se torna esse pilar de luz mas quando você encontra uma outra pessoa que também está nisso e vem para contribuir são dois pilares que se juntam e aí a potência disso de radiação de luz de amor de magnetismo de contribuição para o universo é muito grande nossa olha capricórnio do céu se prepara se prepara para essa mudança de energia na vida de vocês tem uma mudança muito grande vibracional na vida de vocês oito de ouros rei de espadas dez de copas sete de paus e o mago olha aqui vem a energia de arcanjo miguel na vida de vocês eu olho para essa carta e enxergo arcanjo miguel não é sempre mas quando ele se mostra para mim ele se mostra também nessa carta aqui aqui eles estão falando capricórnio você não foi gente nessa vida não nessa vida não você não foi gente em outras vidas você não foi gente em outras vidas porque aqui eles estão falando de contratos que você traz de outras vidas de magia e que está sendo cortado da sua vida aqui eu sinto que em outra vida o capricórnio você manipulou muitas energias então eu vejo pessoas que estavam com a vida totalmente estagnada bloqueada também lógico juntou aqui as questões de pai e mãe mas tem coisas de outras vidas aqui também que você estava trazendo capricórnio tinha algumas manipulações energéticas aqui que você fazia no seu passado então o que eles estão falando aqui tinha alguns karmas que você estava trazendo de trabalhos energéticos que você fez em outras vidas tinha contratos que precisam que estão sendo quebrados na sua vida então arcanjo miguel está vindo na sua leitura agora capricórnio falando que está te auxiliando a cortar esses contratos de alma que você traz de outras vidas e a cortar principalmente energias de magia não só magias que de repente vieram para sua vida nessa encarnação tá porque se você traz essa energia de outras vidas provavelmente você atraiu algumas energias que também manipularam aqui nessa encarnação também tá provavelmente tem alguma coisa aqui dessa vida também mas aqui eles estão falando arcanjo miguel está cortando isso da sua vida tem quebras de contratos tem energias que estão sendo cortadas da sua vida de outras vidas e de manipulações energéticas aqui mas isso porque é por causa do seu merecimento você essa encarnação você está fazendo a lição correta tá então é por dar é por merecimento a espiritualidade está te auxiliando está te ajudando a se equilibrar a cortar as energias que você vem trazendo aí do seu passado tanto dessa vida quanto de outras vidas eles estão falando aqui faça oração de arcanjo miguel por 21 dias consecutivos sem parar se quebrar começa de novo tá aqui arcanjo miguel está falando aqui essa energia de arcanjo miguel está trazendo para você aqui para que você faça essa oração por 21 dias que isso vai potencializar a quebra dessas energias é capricórnio né mas quem traz essa energia muito forte espiritual de trabalho que tem esse dom que sabe que tem a mediunidade aflorada que sabe que precisa trabalhar espiritualmente isso vem de outras vidas já gente não é só de agora e aí o que acontece se agora nessa vida a gente já tá caminhando para uma consciência melhor estamos um pouco melhor e ainda mesmo assim a gente dá umas derrapadas imagine outras vidas onde tudo era muito mais precário mais difícil onde se tinha também muitas injustiças a gente agia com as armas que a gente tinha na mão e se a gente tinha conhecimento a gente usava as armas que tinha então provavelmente alguns capricórnios que traz aqui alguns resgates espirituais de vidas passadas mas que tá sendo cortado da vida de vocês vocês não precisam mais arrastar isso na vida de vocês mas por merecimento porque agora vocês estão trabalhando de uma forma mais consciente não agindo na inconsciência né e sendo não sendo contribuição né sendo uma falta de contribuição para o mundo não agora vocês são contribuição tá nós temos o 10 de copas 7 de paus e o mago olha tem uma manifestação uma realização aqui que vai acontecer tá eu vejo vocês manifestando algo aqui na vida de vocês vocês ainda não manifestaram essa realização porque eu vejo tem uma resistência aqui ainda tá eu sinto que algumas pessoas estão com medo não medo isso é que é medo deixa eu consultar aqui é tem alguma questão aqui que vocês estão com medo da validação das outras pessoas deixa eu entender melhor o que eles estão falando entendi tá aqui eles estão falando que assim esses contratos que você estava trazendo de outras vidas era questões de família e relacionamento tá essa energia é desse aqui eles estão falando assim em relação a algo que você precisa realizar tá tem algo que você precisa começar Capricórnio tem algo que você você lembra né da energia que saiu aqui de conhecimento de energias de magias de espiritualidade você tem a mão de cura esse Capricórnio tem uma mão de cura aqui tem uma mão que você é não só de cura mas uma mão que de manifestar algo então por exemplo você tem algum dom e eu sinto que tem Capricórnios que está com resistência a a a manifestar esse dom ou não manifestar mas está com dificuldade de de aceitar que tem esse dom alguns alguns pode ser um dom espiritual pode mas é alguma habilidade algo que você tem que é um dom seu que é uma habilidade sua e isso você sabe disso mas tem um medo aqui de você se entregar isso de você começar isso ou de você fazer isso mas é aqui você tem tudo nas mãos tem todo o conhecimento algo que você já sabe algo que você já tem esse dom e já tem todas as ferramentas na sua mão mas o que que tem aqui tem o medo de que de se expor tem o medo do julgamento das pessoas tem o medo de ser criticado de ser julgado tem o medo aqui de como é que as pessoas vão vão encarar isso será que eu vou ser atacado tá então pode ser que você tenha um dom espiritual e você tá sendo chamada pra pra fazer isso né pra praticar isso só que você tá com medo tem uma resistência aqui e aí eles estão falando olha você vai ter que enfrentar esse medo tem um chamado aqui que você está sendo chamado pra realizar algo que você já já tá disponível pra você mas você precisa enfrentar tá porque isso o que acontece aqui deixa eu só tirar mais uma carta pra ó é você tá sendo chamada pra um trabalho o capricórnio pra alguns é sim um trabalho espiritual outras é um trabalho voluntário de caridade não necessariamente é um trabalho voluntário pra alguns sim é um trabalho voluntário tá mas não pra todos mas pra algumas pessoas é um trabalho que você precisa realizar não necessariamente tem que ser de graça entendeu mas por exemplo se você tem um dom da cura tá mas eu não quero ganhar dinheiro com isso ok então vai ser voluntário vá trabalhar vá fazer um trabalho espiritual vá trabalhar em alguma se você tem o dom da cura nas mãos vá aplicar reiki vá trabalhar desenvolver sua espiritualidade num centro espírita pra você dar passe mas você está sendo chamado para um trabalho tá e é algo que você tem tá é algo que você tem pra oferecer tá vendo você tem isso que você tem muitas pessoas estão precisando disso então você precisa servir em algo tem algo que você veio para servir e a gente só que a gente tem muita questão de acha que o servir ah eu só preciso dar pro outro tem que ser de graça não necessariamente gente mas você pode ter um trabalho voluntário assim eu tenho esse dom mas se eu deixar meu trabalho e vou fazer só isso do que que eu vou viver do que que eu vou pagar meus boletos como eu vou pagar meus boletos então eu preciso ter uma renda né eu preciso nem que eu faça assim olha tantas pessoas eu faço um trabalho voluntário mas são x pessoas o resto tem um valor então quem aparecer aqui e não tiver por exemplo se você falar ah eu vou atender as pessoas que não tem dinheiro pra me pagar por um trabalho ok você vai atender aquele público mas eu vou atender quem tem dinheiro e pode me pagar então não necessariamente tem que ser de graça tá porque aqui tá falando olha você pode sim oferecer pra aqueles que não tem mas os que tem você pode cobrar é difícil pra algumas pessoas é difícil entender isso tá mas se você for viver só de caridade quem é que paga os seus boletos né então tem que ter o equilíbrio né porque senão você entra em desequilíbrio mas aqui a mensagem qual que é tem uma resistência de iniciar algo que você trouxe algo que você veio pra fazer tá e aqui tem alguma coisa a ver com manifestar um dom uma habilidade uma mediunidade é pra você servir pra você ajudar as pessoas tá porque faz parte de você isso mas talvez você tenha uma insegurança aqui que impede isso e eles estão falando o que enfrenta você vai ter que ter um enfrentamento vai ser um desafio mas você já está preparado por que você está preparado aquilo que estava impedindo você de seguir a sua vida você estava com um monte de amarras aqui e agora você está sendo liberto dessas amarras você está forte o suficiente você está entrando aqui no equilíbrio pra que você manifeste isso na sua vida tá e aquilo que você traz de desequilíbrio familiar desequilíbrio espiritual energético de coisas de manipulação tanto dessa vida quanto de outras vidas está sendo cortado da sua vida tá está sendo eliminado aqui está falando o que olha tinha sim tá vendo esse rei aqui com a espada apontando para esse livro aqui olha tinha coisas aqui mas eu estou cortando da sua vida pelo seu merecimento porque a partir de agora você tem uma missão a fazer então se no passado você agiu de uma forma que não foi tão legal agora você tem a oportunidade de agir em favor do seu crescimento e das pessoas que estão ao seu redor tem uma missão muito grande aqui pra você o Capricórnio que você está despertando pra essa missão lembra da cartinha do mestre é você tá mensagem final pra Capricórnio nós estamos bem a carta da força dois de copas rei de paus vou pegar mais um sete de paus a força ela vem trazendo essa energia aqui de fortalecimento é você aqui ó recuperando seus dons você trazendo de volta toda a sua força então todo o conhecimento que você já traz dessa vida de outras vidas eles vão começar a florar tá porque você já é uma iniciada um iniciado Capricórnio você já traz aqui ó essa energia esse instinto com você de manifestação aqui tem alguma coisa muito forte que te chama pra algo e aqui não vai ter como negar isso tá tem parcerias aqui na sua vida você não está só e aqui eu sinto que é uma parceria não estamos falando de coisas de situações amorosas tá não somente de situações amorosas tá mas pode ser sim alguém que chega na sua vida e que vai te ajudar nessa caminhada então se chegar alguém na sua vida tem uma parceria aqui chegando vindo ao seu encontro aqui trazendo esse movimento pra sua vida mas é uma parceria que vem pra poder que nem eu falei no começo que vem pra poder vocês expandirem juntos crescer junto e vai fortalecer você ainda mais não serão mais relacionamentos que vai tirar de você que vai desgastar você não vai ser relacionamento um relacionamento que vai agregar que vai fazer com que você se fortaleça ainda mais tá mas eu sinto que algumas pessoas aqui tem tem parcerias tem você está sendo integrado a energias espirituais aqui é como se estivesse se aproximando de você energias espirituais que você estava afastado que você não estava conseguindo acessar e a partir de agora vai ficar cada vez mais perto mais próximo de você e isso vai despertar todo esse dom que você tem então são amigos espirituais são parceiros espirituais que estão em outras dimensões que está te direcionando aqui e vai ser muito rápido então eu vejo talvez uma abertura de intuição e de terceiro olho muito rápido aqui acontecendo tá mas tem relacionamento aqui também estão falando fala de relacionamento porque o povo aqui quer saber também de relacionamento né então muitas pessoas aqui querem saber de relacionamento tem relacionamento tá tem uma pessoa aqui chegando na vida de vocês que vai aqui vai trazer esse não é complementar porque assim você já está inteiro você não precisa de complemento mas é pra agregar tá e e e é algo assim espiritual né nós temos a energia aqui e chega na sua vida onde você com essa carta aqui da força vem falando onde você está tem um equilíbrio aqui né talvez é algumas pessoas eram muito ciumentas muito tinha seus instintos muito aflorados né de raiva de ciúmes e que agora vocês estão sabendo lidar com isso né na vida de vocês ainda tem resquícios né porque vocês fazem parte de vocês né então é algo que vocês vão estar tendo sempre que dominar que ser maior que esse instinto né você vê essa bruxinha aqui dominando esse leão né com a mão na boca dele ela domina ele ele é muito mais forte que ela se ele quiser ele devora ela aqui mas ela tem a inteligência ela tem a sabedoria e ela sabe como dominá-lo então é você com as suas fraquezas com as suas sombras com seus medos com as suas inseguranças é muito mais forte que você se você deixar eles vão te devastar vão te destruir mas você é a cabeça pensante você é inteligente você tem a consciência e você pode dominar esses instintos porque você é maior que eles intelectualmente em consciência em força talvez não mas com a sua consciência você olha pra eles e eu te vejo eu não posso contra você por isso você vai caminhar aqui do meu lado mas eu estou aqui ó dominando você é isso é você dominar os seus instintos pra quê? pra que você possa ter um relacionamento feliz duradouro apaixonante cheio de energia sem deixar os seus medos as suas inseguranças dominar em você tá? porque isso vai trazer de volta é não é trazer de volta né? mas aflorar aquilo que já está em você que faz parte né? sete de copas vem trazendo oportunidades pra sua vida momentos de novas escolhas de você estar à frente da sua vida e você não é a vida mais te levando é você aqui escolhendo o que você quer pra sua vida né? e direcionando a sua vida bom é isso Capricórnio espero que vocês tenham gostado da leitura de vocês vou tirar só uma cartinha aqui do Tarô Cigano uma mensagem do Tarô Cigano pra Capricórnio pra gente finalizar que essa leitura já ficou grande demais a criança a criança ela vem trazendo novidades pra sua vida é um renascimento é a cura da sua criança interior é a cura de traumas de bloqueios que você traz da sua infância e te abrindo pra quê? pro novo pra novas possibilidades é trazendo frescor pra sua vida novamente coisas novas chegando Capricórnio coisas novas e obstáculos aqui ó não digo ficando pra trás mas sim você contornando todos eles da sua vida e a sua vida que nem esse rio aqui volta a fluir Capricórnio que leitura Capricórnio nossa bom espero que vocês tenham gostado e olha Capricórnio vai só vai até bit